Propriedade do território nacional A raça pura brasileira Samba muito carnaval Sangue bom, desfila pelas ruas do Brasil SP, Leste-Oeste, RJ, Açaí O movimento do Brasil Samba, reggae, hip-hop, bossa nova Eletrônica e toca lá no fundo Bem longe daqui Caciques fazem sua música Raiz da terra, movimento, caixa acústica 500 anos se passaram aqui Escravidão, evolução, revolução de gai Cipó balança no folclore Semi-África, Brasil Lendas, misturas, é o Brasil baronil Água de coco, raça linda Lachou a churubu Se lembrar do litoral que vem de norte a sul A natureza toma conta do nosso